Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius, hoje eu serei o seu anfitrião e hoje eu vou te ensinar a jogar com o Ares, te dar as manhas das habilidades, os combos e te mostrar uma build bem legal, então deixa o like nesse vídeo e vem comigo! Bem, a primeira coisa que a gente precisa aprender sobre o Ares é o seu kit de habilidades e a sua passiva é bem simples, para cada item de aura completo, Ares ganha 30 de poder mágico, então se eu comprar um itemzinho de aura aqui na aba de aura, eu vou ganhar ali 30 de poder mágico, bem tranquilo. A primeira habilidade dele se chama Grilhões, correntes estendem-se do escudo de Ares, infligindo dano a todos os inimigos em seu caminho, atingindo uma divindade com a corrente, aprenderá alejando e impedindo que habilidades de movimento sejam utilizadas, infligindo o mesmo dano a cada cingudo enquanto torna lenta e acelera Ares, ao acorrentar um deus, Ares pode jogar outra corrente sem custo dentro de 2 segundos, no máximo de 3 correntes. Reforçar defesas Ares fortalece a defesa própria e dos aliados próximos, concedendo proteções HP5 e reduzindo a duração dos efeitos de controle, para cada inimigo acorrentado as vantagens de proteção são aumentadas. Quem mandou a carne? Chamas caem no escudo de Ares, engolindo inimigos no cone à sua frente, a cada 0,5 segundos por 4 segundos. Ares fica imune a ser derrubado pela duração. Sem saída Ares arremessa grilhões contra todas as divindades inimigas na área ao seu redor. Todos os inimigos atingidos pelas correntes são puxados para Ares depois de 2,5 segundos, tomando dano e ficando atordoados. Vamos lá então hein, depois da gente conferir o kit de habilidade dele, a gente vai pegar alguns combinhos bem básicos. O primeiro deles é com a primeira habilidade. Corrente no cara, ataque básico, corrente, ataque básico, corrente novamente. Você já tem um combo aí de ataque e reset causando mais dano no adversário, bem simples. Segundo combo, corrente, ataque básico, corrente ou só corrente, bufa 2, bate a 3 no cara. O que você faz com este combo aqui? Você acerta as correntes no adversário e isso vai dar um bônus também de dano, não só na habilidade número 1, mas também vai aumentar o potencial da habilidade número 2, fazendo com que ele tenha ali para cada inimigo acorrentado. As vantagens de proteções são aumentadas, então você tem mais proteções e aí você tem aqui também a habilidade número 3 causando dano no adversário, uma vez que você consegue perseguir ele um pouquinho melhor, porque ele não pode usar a habilidade escape e você também está ganhando mais movimento e ele ficando mais lento. Agora nós temos um combo aqui bem simples também, tá? Puxou a galerinha, habilidade número 1, habilidade número 1, habilidade número 1, bateu a 2, depois foi com a 3 atrás dos adversários. Agora existe uma variação que você faz com o Ares sendo frontline, porque ele é um guardião. Frontline, suporte para causar dano e controle no adversário, que é o seguinte. Quando você está com o Piscar, para você iniciar uma teamfight, você precisa ter a noção do que vai acontecer ali. Se você vai se jogar dentro de uma teamfight, você precisa bufar o escudo antes, ou você precisa ser muito rápido para bufar o escudo logo em seguida. Então o que você precisa fazer? Você precisa fazer a leitura. Se você vai entrar e não está seguro de que vai ter defesa o suficiente para tancar, bufa o escudo antes. Se você estiver seguro, blinca, que é o Piscar aqui, vai lá, faz todo o combo de acertar as correntes primeiro no adversário, depois bufa a 2 e ulta, porque quando ele ultar, ele vai ficar ali exposto a tomar bastante dano do adversário. Então seria basicamente isso. Não estou seguro, bufei a 2, pisquei, puxei a galerinha e aí eu executo o resto do combo aqui com a 1 e a 3 no adversário. Então se eu estiver seguro, eu posso fazer isso daqui. Venho aqui, pisco na teamfight, pego na ultimate e aí eu executo o resto do combo. Ou eu bufo o escudo antes, vai depender muito do que você quer fazer. Eu recomendo você pensar direitinho, ver o que está acontecendo ali, porque muitas vezes você vai precisar bufar antes, outras vezes você vai precisar bufar durante. É até interessante essa dinâmica de durante, porque às vezes quando você blinca, não tem ninguém do seu time ali para você ajudar. Quando você já está ali dentro e aí você pode usar o escudo, você pode dar esse bônus para a sua equipe também. Então tem essas variações aí de combos que você pode utilizar e isso tudo você só vai saber utilizar se você jogar com o personagem e treinar. Agora que a gente já sabe que o Ares é um guardião de suporte, front line de controle e dano e que pode tankar um pouquinho, a gente vai fazer uma build dele baseada na passiva, que é muito legal, porque ela vai dar 30 de poder a cada item de aura. E os itens de aura são geralmente os itens melhor utilizados ali pelos suportes. Inicialmente a gente vai fazer esse item aqui, presente do sentinela. É o item mais adequado para você jogar de Ares, suporte, ele vai te dar 7 proteções físicas e mágicas, vai te dar vida, vai te dar regeneração de mana, para cada assistência, eliminação de lacai ou monstro da selva, você ganha um bônus de ouro, restaura mana e vida também. Se não tiver dentro de 30 unidades de uma divindade aliada por 20 segundos ou mais, a passiva será desativada até que você volte a ficar perto de um deus aliado. Quando você for evoluir, evolua para a acolhida do sentinela, que vai te dar 30 de proteções físicas e mágicas, vai te dar 200 de vida, 20 de MP5, distribui igualmente 80 de proteções físicas e mágicas entre você e as divindades aliadas em 55 unidades. Se estiver sozinho, você receberá apenas 40 de proteções físicas e mágicas. Por quê? Tá vendo aqui que eu tenho 0 de poder? Quando eu upo esse item, eu já ganho os 30. Então, lá no late game, depois do level 17, esse item aqui ainda vai funcionar na sua passiva. Então fica bem legal. Então compra o presente do sentinela, depois evolui para a acolhida do sentinela. A botinha, você tem duas opções. Viajante para rotacionar mais rápido, sapatos do foco se você quiser redução de intervalo. Eu recomendo para você que está jogando de suporte na conquista, botas do viajante. Se estiver jogando na arena, sapatos do foco, porque aí você tem mais redução de intervalo. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou montar uma build aqui e eu já explico para vocês como ela vai funcionar. Eu coloquei alguns itens aqui nessa build. Essa build é baseada na aura que você pode colocar ali para juntar na sua passiva e te ajudar. Então esses itens aqui não são uma regra, mas você precisa entender a dinâmica que eu fiz aqui. Eu coloquei a manopla de Tebas para dar ele vida, proteções, regeneração de HP. Além de dar para os aliados ali 10 proteções físicas e proteções mágicas. Este item aqui é muito bom para ele porque vai dar para ele todo esse conjunto. A aura que vai ativar a passiva, vai dar vida, vai dar proteções, vai dar regeneração de HP. Eu coloquei o escudo de Priner porque ele vai dar proteções físicas, mágicas, redução de intervalo. Após a Suprema a gente vai ganhar um escudo. Quando esse escudo for destruído ou depois que o tempo acabar ali, ele vai causar dano e lentidão nos adversários. Então é basicamente isso daqui. Quando você usa a sua ultimate, logo após você já ganha um escudo que pode te ajudar bastante. Proteção mágica. Caso você queira ser um pouquinho mais suporte e defensivo e tiver ali aliados que podem usar bastante o ataque básico, eu recomendo você usar Kuzari de Shogun. 60% de proteção mágica, 10% de redução de intervalo, 20% de redução de controle, 20% de MP5 para regeneração de mana. Deus aliado, 70 unidades, ganham 25% de velocidade de ataque. Isso pode ajudar bastante. Se eu não estiver usando este item aqui para dar aos meus aliados a cadência, esse item não fizer tanto sentido para mim, a gente pode puxar outro item que não seja de aura. Uma guarda de Genge pode funcionar muito bem aqui. E aí eu tenho aqui a soberania também, ela está entrando como um dos últimos itens, mas só para mostrar para vocês que esse item também pode ser muito útil se você utilizar no começo ou até mesmo no final, tá? Que dá 250 de vida, 45 de proteção física, todos os deuses aliados dentro de 70 unidades ganham 15 de proteções físicas e mais 35 de HP 5, que é HP regenerado a cada 5 segundos. Não dá para fazer uma build exata para o Ares. Tem muita coisa que você precisa observar. Eu acho que você pode colocar na build do Ares esses 4 itens aqui, na verdade esses 3 porque a bota também varia, sendo a colhida do Sentinela, a manopla de Tebas e o Pryden itens essenciais para ele, tá? Porque são itens que vão funcionar muito bem e vão deixar esse personagem equilibrado. Todos os outros itens são itens que variam de situação. Por exemplo, a pedra do vazio eu posso ter esse item aqui para tirar a proteção do adversário. Eu posso ter aqui uma malha mística também que vai funcionar muito bem. E tem os itens de anticura, né? Tem cura lá, a gente quer proteção física, contágio. Tem cura lá, a gente quer proteção mágica, a gente pode usar pestilência também. Agora tem um outro item que funciona muito bem para todos os suportes que carregam ativos muito importantes, que é esse itemzinho aqui, ó. Que é a Daga da Relíquia. Como que ela vai funcionar? 350 de vida, 10% de redução de intervalo, 10% de redução de controle, 7% de movimento. Suas Relíquias recebem 40 segundos de redução de intervalo. Então isso vai fazer com que você utilize mais vezes as Relíquias. E aí você vai poder ajudar o seu time mais vezes com escudo, piscando na galera e tudo mais. Agora eu vou montar uma Build baseada na melhor Build de suporte para o Ares, na minha opinião. Então aqui eu tenho a Build fechada como se eu já tivesse vendido a botinha e comprado aqui o Elixir da Velocidade. E eu não preciso de redução de cura, tá? Aqui não tem nenhuma redução de cura. Coloquei a Guarda de Genge para me dar um pouquinho mais ali de tranquilidade na redução de intervalo, porque eu vou ganhar mais redução de intervalo de forma passiva. E também a gente tem um pouquinho mais de proteções mágicas além da vida. E trouxe aqui a Malha da Renovação, que vai me dar 300 de vida, 15 de HP 5, 20 proteções físicas e mágicas. Quando atingido por um Deus inimigo a gente ganha um estoque, que a gente vai ter de aumento de proteção mágica em 4 até o máximo de 5 estoques, que duram 5 segundos. Se a gente for atingido após o acúmulo de 5 estoques, a gente vai ganhar imediatamente uma cura de 15% da nossa vida máxima. Aliados e até 35 unidades também se curam em 15% da vida máxima deles, mas no decorrer de 20 segundos. Este efeito só ocorre uma vez a cada 60 segundos, que é basicamente durante o nosso combo ali, quando a gente vai ter os nossos ativos, a ultimate e tudo mais. Então tudo funciona aí em conjunto. Se eu chegar ali numa teamfight, por exemplo, né? Eu pulei na teamfight ali com essa build e vou usar isso aqui no adversário. Se eu tiver esses acúmulos aqui, esses 15% vão me ajudar bastante. É claro, eu já botei o escudo aqui, vai funcionar tudo ali de forma... Vai ter uma sinergia, né? Eles vão funcionar tudo juntos. Então essa build aqui seria uma build mais equilibrada pra gente jogar de suporte, aguentar a front line e dar o controle no adversário, ao mesmo tempo incomodar com um pouquinho de dano. Galera, esse daqui é o meu guia de áreas, o meu guia básico pra você aprender a jogar aí, fazer as suas jogadas. Não esquece do Anticura se tiver cura lá do outro lado, hein? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Deixe o like também e manda pro seu amigo. Um abraço, valeu e fui! Um abraço, valeu e fui! Um abraço, valeu e fui!